Música Bom dia, bom dia, então é Natal O que você fez? O ano termina e renasce outra vez Isso Ai gente, desculpa vocês que estão no Brasil Bom dia, gente Vocês são obrigados a ouvir essa música, né? Nos centros, nos shoppings, né? Então, bom Natal Boa sorte aí pra vocês Nós estamos aqui com músicas natalícias Músicas que te fazem dormir Música triste E aí gente, vocês estão com saudade, né? Muitos de gente falando Ai, você não está colocando o vídeo Gente, mas quem é que sai de casa? Quem sai de casa? Como é o tempo fora de casa? Ah, como é o tempo? O frio de eles Muito frio É úmido Úmido Nossa gente, não dá pra sair de casa não Até pra ir pra shopping Só o fato de você pensar De sair do apartamento Entrar no carro Aquele pedacinho que você vai ao aberto Assim, você já desiste Desiste Ai, a Alessia quer correr Fala oi aqui, ó Fala oi gente Fala oi gente Tudo bem? Tudo bem Beijo Ok, pronto gente Ela já deu o oi dela Nós estamos aqui em Ancona, ó Tem um mercadinho de Natal Todas as cidades italianas No período de Natal Eles fazem esses mercadinhos Eles fazem árvore de Natal Enfeitam todas as ruas Fica muito bonito E esse ano Ancona fez um evento maravilhoso Foi realmente muito bonito E a gente não veio Verdade? Não viemos Nós perdemos O maior evento da cidade É, mas porque diante aqui Estava muitas pessoas, né Muito... Muito... Como se fala? A multidão, a muzulca E quando é assim A gente até evita Mas por causa da Alessia Porque ela quer caminhar E não tem como, gente É impossível caminhar com ela Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho da cidade Estou falando demais Eu vou mostrar pra vocês Como é que está aqui a decoração Eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês E ele... Olha, você dá uma mãozinha pro papai? Ele não Ele quer mais sozinha Ele vai sozinha Olha, tá frio aqui Tudo bem? Você tem saudade de mim Eu também Tatiana falou pra mim Hoje vamos fazer um vídeo Pra nosso amigo Eu tenho muitos amigos Muitos, muitos amigos Muitos amigos Muitos amigos Pra gente E agora vai E agora vai Pender um cafezinho Finalmente 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 Porque tem que fumar um cigarinho Foi depois, gente O nabatio O nabatio? O nabatio O nabatio É um beijo Então, gente O nabatio É uma mistura De abraço Com beijo É de beijo É em italiano Nabatio O nabatio O nabatio pra vocês, gente Ai, gente Ok, a briocha da Alessia Olha o creme Hum, que delícia A gente Tava tentando Comer dentro Mas tá lotado O bar dentro E a gente foi obrigado A ficar aqui fora Pra tomar café Só que o ruim, né Eu vou tentar carregar Esse vídeo Vamos ver Se o YouTube Não me vai bloquear Porque tem uma musiquinha De fundo, né Eu pensava Que tava mais frio Mas não tá não Lá embaixo Próximo do porto Tá frio Aqui não tanto Inclusive Eu até tirei a toco Porque até esquentou Agora a gente Tá esperando O nosso cafezinho É, gente Tranquilidade Aqui é bom Pra prender o cafezinho Porque Tem um passeio Passeio se chama, é justo? A rua A rua A rua pra que a gente vai passear Mas tem um problema, gente Um problema pequenininho Que aqui tem Como se chama isso aqui? Cadeira Cadeira Gente, é bem gelada E tem um pouquinho A bundinha fria A bundinha da fria? A bundinha da fria é bastante Mas não faz nada É Não faz nada Vamos tomar um cafezinho Agora esquenta tudo Gente, é depois Um abraço e um bicho Um abacho Um abacho Olha, chegando o cafezinho A água do Domenico Olha lá O meu é um cafe longo E o Domenico é um cafezinho normal Mas vai piano piano Papá Diz Papá, água E ela é desesperada pela água A cara do rapaz Olha E é isso, gente Nós estamos indo embora pra casa Eu mostrei no início do vídeo pra vocês A pinça de patilação do gelo Abre as 14 horas da tarde E fica até de noite Eu não sei quanto que paga Se não me engano Eu acho que é 5 euros Pra ficar meia hora patilando Olha lá Tá bem molhada mesmo Não sei se vocês conseguem ver Eu achei pequena, né Mas o que vale é o divertimento Vamos ver se eu consigo vir Esses dias fazer Fazer vídeos, né Conseguir vir patinar aqui Né Aí eu mostro pra vocês Os tombos, né O Domenico ele não vai de jeito nenhum Ele não gosta É Que ele já Esquiando Ele já Já se machucou Então ele tem pavor de neve De gelo Essas coisas E é isso, gente Eu deixo um beijo pra vocês A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Ei, nada Essa aqui, ó Tá brincando com a menina Um abraço Ei, gente Eu mando um abraço pra todo mundo E eu te amo Te amo, gente Ah, você me ama? Grato Não, tô falando com a gente Que te amo, gente Ah, você é um puxa-saco Daqueles bem baratos Que isso? Você é um puxa-saco Daqueles bem baratinhos É, entendi Ah, bom, gente Não entendi Alessia Amor, vem de qua Eu mando um abraço Um beijo Peraí, gente A gente vai ter que Alessia Que minha filha tá indo embora E nada E depois Se vai Se fai Se fai Se fai le genji Pra Pra Fino do ano Fai se me mi auguri Beijo Alessia Non me hai fatto parlare